Olha, mudando de assunto, você sabia que Lençóis Paulista, Lençóis Paulista, uma cidade pujante aqui da nossa região, e agora Lençóis Paulista ganhou uma nova configuração, pelo menos por esses dias. Tudo isso porque até domingo, a 32ª Expovelha de Lençóis Paulista, portanto, Lençóis Paulista sendo também a capital dos ovinos, essa Expovelha vai mostrar muitas atrações para o público. Especialmente, claro, né, os criadores, o público de uma geral e os criadores de ovelha também. Bem, o ponto alto da feira é a avaliação dos animais, que conta ponto para o ranking nacional de classificação. É coisa importante, hein, vamos ver. Para muitos deles, a viagem é longa até Lençóis Paulista. Criadores de ovinos e caprinos de várias regiões do Brasil encararam horas de estrada para participar da 32ª edição da Expovelha. Ao todo, 35 criadores estão participando da feira. Cada um deles trouxe ao recinto José Oliveira Prado animais que consideram ter a melhor genética. Esse é um trabalho, é a última etapa do nosso ranking, né, daqui será coroado o melhor expositor, o melhor criador de cada raça durante o ano de 2019. E são 32 anos de Expovelha, com apoio aqui da Prefeitura Municipal, do Sindicato Rural de Lençóis Paulista, da cidade em si, né. E para garantir o bem-estar e a saúde dos bichos, todos os animais passam por uma avaliação veterinária. Todos os animais, um a um, são examinados para evitar qualquer disseminação de doença dentro do evento da aglomeração, que é a 32ª Expovelha. Cada animal, cada espécie, cada raça tem as suas doenças infectocontagiosas e essas têm que ser revistas aqui na admissão. Se acaso algum animal apresentar algum problema, esse é pedido para retirar do recinto o quanto antes. Durante os nove dias de exposição, são esperadas mais de 8 mil pessoas. Gente que vem de longe prestigiar animais, como o Eufer e o Eurico, que vão participar das competições. O evento é um dos maiores do Brasil. Até domingo, cabras, cabritos e ovelhas serão analisados e premiados durante os julgamentos. Uma série de características específicas de cada raça. Então, a morfologia do animal, o tipo de cabeça, comprimento, abertura, o animal que é mais leiteiro, você tem raças de carne, raças para leite, é um animal que produz mais leite, que tem melhor ubre, melhores aprumos. São uma série de características que muitas são iguais para todas as raças e outras são pertinentes a cada raça. O objetivo é consolidar esse setor, como a nova vertente do agronegócio nacional. Vem crescendo bastante o mercado. Eu sou da região de Suzano, então assim, meu leite, a gente vende para os laticínios, para fazer queijo também, que é uma crescente, principalmente na região metropolitana, né, muita gente consumindo. E o leite também vem crescendo cada ano, uma percentual considerável. A expectativa é movimentar mais de 500 mil reais no evento, com a venda dos animais em leilão. E ainda movimentar os hotéis e comércios locais. Vai gerar emprego porque nós temos que ter vigilante, vão ter as pessoas que fazem a limpeza, tem as pessoas que tratam os animais. Enfim, eu acho que a cidade só tem a ganhar com a Expovelha. A Expovelha vai até o dia 20 de outubro. E para quem vem todo ano, não se preocupe. Essa edição promete surpreender os visitantes, com atrações para toda a família. No final de semana, nós vamos ter uma prova de laço, agora permitido pelo governo. Laço em dupla, no sábado. No domingo, prova de três tambores. E para encerrar durante o dia, ao meio-dia, um almoço tradicional também, de carne de ovinos e caprinos. E a gente aproveita a oportunidade de convidar o povo em geral. Ah, vou ter que dar um pulinho em lençóis paulistas domingo, hein? Já pensou, Juninho? É, vai ter almoção lá com carne, né? De carneiro, bem passadinha. Hum, vai bem, hein? Enfim, é um pessoal que está lutando faz tempo. Um pessoal que está lutando faz tempo.